Olha o que limpo o chão nessa casa Eu lavo, eu limpo, eu faço tudo E todo mundo deita aí de barriga pra cima E mexe no celular E faz cada coisa aí ó Tá mexendo o celular? Por que você não vai fazer uma coisa mais interessante? Vai arrumar sua cama, que tá uma bagunça Você só fica nesse celular, né? Chão pra limpar você não faz Limpar e barriga você não limpa, né? Que isso mãe, tá pra amar, é? Sim, porque você não faz nada nessa casa Só eu que sou a dona da casa Mas o que que é isso aqui? O que significa isso? Isso o que mãe? Isso aqui ó, não tá vendo não? Isso o que? Você deixou a chinela virada Sabia que se você deixar a chinela virada, a mãe morre? Sem dúvida mãe Você não sabia não menina? Não, eu vou desvirar Pode desvirar logo essa chinela Porque eu não quero mais ver a chinela virada Você fica no celular, né? Nem presta atenção no que tá fazendo Desculpa mãe E o mago na cama, não faz nada, né? Que bom menina Mãe, eu vou arrumar Tá bom, fica aí, né? Que eu vou limpar a casa Eu lavo, eu seco, eu faço tudo E você fica aí, né? Tá bom menina Pode ficar aí, pode ficar Vou limpar a casa Desculpa mãe Tá bom Só não faça mais Será que é verdade? Hã? O que aconteceu comigo? Nada mãe Ah tá, eu vou desvirar Tropecei? Acho que sim, né? Talvez Mãinha O que foi menina? Sabia que é verdade Que se virar o chinelo A maninha morre? Ah, é verdade Mas como é que tu sabe? É, maninha Como é que tu sabe? Hã? Eu sei porque Você me disse, maninha Ah, então tá Levanta pai Vai fazer serviço Porque na minha época Eu não ficava sentada aí Igual você não Eu ia ajudar a minha mãe Eu ia pra roça Tirar leite da vaca Eu fazia de tudo E você ia só sentada, né? Que celular? Que isso, mãe? Tá estressada hoje, hein? Pode traçar o serviço Faz, ó Serviço Eu quero ver tudo brilhando, tá? Quero ver, hein? Você só fica aí sentada no celular Que bojo raço Pode lá Faz o que você quiser É só a minha conversa Que eu quero ver tudo limpo Tá Vai lá Levanta daí Ai, mas que filha que eu tenho E não faz nada em casa Eu tenho que implorar Pra poder fazer as coisas Ai Peraí, mãe Eu vim aqui pegar meu celular Pra mim ir para o banheiro Que celular, o que? A minha cantinha Esse negócio Que esse trem aí Ah, mãe Por favor Eu quero mexer no celular Claro que não Mas só pra deixar a menina bobo Não vou deixar você mexer no celular Mãinha, por favor Eu te ajudo tanto na casa Ah, é? Você ajuda, né? Você só fica aí no celular, né? Você não ajuda em nada Eu que faço tudo nessa casa Mãinha, por favor Eu preciso Não, eu já falei que não Você vai limpar o banheiro Sem celular Tá bom É melhor que eu não fazer mais isso, não Fazer o que, menina? Não Nada Sem mexer no celular Ah, então tá Vai limpar aquele banheiro Eu vou Vai que o banheiro tá te esperando Tá Nossa, o que ela ia fazer Mexer no celular de novo Não acredito no negócio desse Eu vou esconder esse celular aqui Ela nunca mais vai achar aqui Pronto, pronto Agora ela não mexe mais Ah, quer saber? Não vou limpar mais nada, não Vou deixar pra ela Que ela tá merecendo fazer trabalho, né? Vou lá assistir meu programa, né? Da TV Cadê meu celular? Aqui no meu celular? Quem é que diz que eu vou trabalhar? Não acredito Fih, já lavou o banheiro? Tô lavando, maninha Ai, será que eu lavo o celular? Vou levar, né? Porque o que eu vou fazer lá no banheiro? Vou levar o celular Eu não acredito não Fih, já lavou o banheiro? Tô lavando, maninha Tô quase terminando Tá bom, fih Laca logo que tem mais serviço Tá, tô quase terminando aqui, maninha Ai, ai Meu Deus, não Como? Fih, já lavou o banheiro? Sim, maninha Tô quase aqui Só falta uma coisinha Tá bom, fih Ai, ai, ai Que bagunça nessa casa Tudo é o que tem que fazer, né? Será que essa menina tá limpando o banheiro mesmo? Ai, desconfio que não, hein? Quer saber? Eu vou laver Fih, você já limpou o banheiro? Tô terminando, maninha E agora? Você já terminou? Peraí, maninha Eu desisti o tempo Fih, termine isso logo Porque você tem mais serviço pra fazer Tá bom, maninha Já terminou agora? Peraí, maninha Achei, né? Mexendo no celular Não, mãe Olha aqui Tô limpando a parede Tá puxa Esse negócio aqui Na minha época não existia, não Lá eu ajudava a minha mãe na gócia Eu limpava os banheiros Fazia tudo Você aí Só mexendo nesse negócio Mãe Olha aqui Tô limpando a parede Banheiro que é bom? Nada, né? Você não limpou nada Eu não quero mais ver você com esse negócio aqui Ai, papo Eu limpo o banheiro Vamos botar de castigo Ai, poxa Eu vou ter que limpar esse banheiro Pronto, pronto Limpei o banheiro, né? Mas a mãe ainda não quer me devolver meu celular Será que ela escondeu? Não tá aqui Ela levou Então, quer saber? Eu vou pegar meu chinelo e... Ai, tem alguma coisa de errado comigo Fih Fih Ai, meu Deus O que tá acontecendo comigo? Mãe 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 Eu não vou mais me devolver o celular Eu te prometo Mãe Acorda Eu não virei mais o chinelo Mãe Por favor Acorda Eu limpei o banheiro pra você Tenteiro Limpei Ainda Acorda Mãe 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 Eu não virei o chinelo Ah não, fia Não é questão de chinelo não Aqui dá pra coer mesmo Não Não, fia Mas deixa eu te fazer uma pergunta Você já lavou o banheiro, né? Sim, mãe Acho bom Agora você deixa eu mexer no celular? Ah, tá Sua mãe aqui caída no chão quase coer E você aí, né? Só prestando atenção em celular Não, você não vai mexer no celular Tá de castigo Sem celular Tá bom Então eu vou pecar o chinelo e... E vai o quê? Vai virar pra sua mãe moer? Vai ou eu vou calçar ele no meu pé Não tem mais nada pra mim fazer, né? Ah, então tá Agora eu quero que você vai lá limpar a sala inteirinha Tá, e eu vou pecar meu ovo no chinelo, vem Acho bom, hein? Ajuda sua mãe a levantar aqui Porque a vida não tá fácil Obrigada, menina É, né? Não se faz mais ficam antigamente, hein? Antes ia lá, brincava Ajuda o pai Agora não quer nem saber de ajudar o pai e a mãe, né? Agora o mundo tá perdido mesmo Nem filho mais quer saber de ajudar o pai É, né? Lá vou eu fazer trabalho sozinha de novo Lavar minhas panelas da vida Lavar meus pratos, meus copos Vamos lá, né? Mais um dia de trabalho duro É, né? As manhãs de hoje em dia Nem deixa eu mexer no celular Só quer que limpe a casa, né? Mas pensando bem Tatinha das mamães Elas limpam tanto Faz tanta coisa, né? E eu vou achutar minha mamãe Oi! Oi, estrelinhas! No vídeo de hoje a gente vai fazer Tai-dai! E vocês sabem que a gente nem gosta, né? E olhem quantas cores que tem aqui Dá pra fazer um tai-tai bonito, hein? Isso aí, gente A gente vai escolher umas três ou quatro cores Pra gente poder fazer nossa camiseta tai-dai Aqui já tem umas camisetinhas amarradas Tem duas aqui amarradas Se a gente quiser fazer mais Tem outra aqui também, gente E o entanto que a gente pode escolher a cor que quiser E eu tô muito animada Isso aí, gente E vocês vão... E depois vocês vão botar... Ah, não! Bora! Caiu só uma, gente Só uma, pelo menos E, gente, depois no final Vocês vão botar em qual camiseta tai-dai Ficou mais bonita E talvez vai ser lá no Instagram Que é arroba de Dias de Marias, tá, gente? E já deixem o seu like! E se inscrevam aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Mas então, bora começar? Mas então... Vamos lá começar esse vídeo! Olha que eu senti que eu sou Agora a gente tá voltando, hein, gente? Nossas lotinhas! Então vamos lá! Vamos começar a fazer essa ideia Tirar essa camiseta É verdade, gente Porque vai que mancha Eu vou lá cortar Tá E, gente, aí a gente vai escolher quatro cores E a gente vai poder fazer a nossa camiseta tai-dai E vamos lá! Eu já posso ir escolhendo as minhas primeiras cores? A gente vai fazer... Então, gente, eu quero... Eu acho que eu vou querer essa rosa Porque olha só que perfeita, gente! A gente vai poder escolher quatro cores E eu já escolhi a minha primeira Que vai ser essa rosa Agora eu posso escolher uma? Pode, Clara Agora eu vou escolher essa aqui Que é meio roxa É muito bonita E parece lilás com minha cor precedida Muito linda, gente! E agora? Qual que eu vou escolher a indecisa, gente? Ai, eu não vou escolher outro rosa Porque vai ficar muito igual, né? Então eu vou escolher talvez um azul Acho que vai ficar bonito, né? Eu acho que eu vou escolher... Qual, Clara? Rosa bem leão Ai, gente, olha só as minhas cores Eu acho que elas são um pouco parecidas Mas acho que vai ficar legal no final E agora, gente, eu não sei qual eu escolher Tem que ser uma que combine Mas também não fique tão, né? Escolhe logo tudo, né? Tá, eu vou escolher um roxo Bem escuro, gente E agora eu vou escolher um azul As cores estão bem parecidas Mas olha, gente Eu acho que vai ficar bem bonito Então o que você acha Da gente dar uma trocadinha Para as camisetas não ficarem iguais? Como assim uma trocadinha? A gente trocar um pouquinho das cores Para não ficar iguais Ah, eu não sei A minha já está ótima sim Então eu acho que eu vou trocar esse rosa Por esse amarelo Por esse amarelo, certeza? Então tá, gente E talvez um vermelho Deu uma ajudada aqui, ó Será que está bom? Ah, eu gosto Ai, gente, olha só Então acho que vai ser essa daqui mesmo Eu não tenho certeza Mas, ó O que vocês acharam? E eu vou colocar um verde aqui Um verde? E a Clara ficou uma paleta bem neon, gente Olha as minhas cores, gente Eu amei Essas são as cores da Clara E essas aqui são as minhas cores, gente Olha só que linda Amei, então bora começar Mas agora é a melhor parte Fazer o tie-dye, gente Então já vamos tirar uma camiseta daqui, né? Vamos, ó Vou colocar ela aqui um pouquinho mais longe E a gente vai começar a trabalhar, gente Bora Bora lá As cores se misturaram Pronto, gente Vamos lá começar Isso, Elinha Já tentamos todas as cores aqui Para ficar mais fácil E essas são as minhas cores E essas aqui são as minhas cores, gente A gente vai fazer assim Eu vou pôr uma cor Depois a Clara vai pôr E a gente vai colocando assim Então bora Quer começar? Quero Eu acho que eu vou começar Por esse roxo Ele é bem bonito, gente Olha só Vou colocar aqui, ó Lindo Ó, gente Opa, peraí Deixa um pouquinho Ai, meu Deus, gente Espirrou Cuidado, Clara É que, gente A gente tá sem coisa Pra colocar embaixo agora Então se manchar a mesa Já era Vai, Clara Que medo de apertar demais Mas é bem bonita Realmente essa cor, gente Olha só É meio magenta, né? Acho que já tá bom Olha que bonita, gente Tem que pôr mais, né? Ou você vai colocar um pouquinho Em cada gominha Tipo, você vai colocar essa coisa E essa tinta Ela tá dissolvida em água Mas não muita água, né? Isso aí, gente, ó Porque daí ela não vai ficar igual A outra vez que a gente fez Ficou muito misturada Agora é um pouco menos de água Depois você coloca mais, Clara Agora vamos ver a da Duda Tá, gente Agora a gente vai colocar a minha E eu vou começar pelo rosa Olha só Esse rosa é perfeito Esse rosa é muito perfeito, gente Ó, eu vou pôr aqui dentro, ó Olha aqui Ó lá, gente A cor Nossa, gente Eu amo fazer tie-dye É um rosa neon, né? É um rosa neon, né? E a da Duda tá mais dissolvida, parece É, olha só Nossa, Duda Você colocou Já foi lá embaixo, olha Já foi? Ai, meu Deus Caiu um pouquinho lá embaixo, gente Mas não tem problema Foi só um pouquinho Diferente da Clarinha, né, gente? Que foi lá e Ui Quase eu, Clara Talvez você possa Você, Clara Apertar mais assim nos vãozinhos É, olha só Minha, eu coloquei assim, ó Mas, gente Eu acho que a da Clara vai ficar legal também Mas olha só Ela colocou bastante Gente, não liguem se vocês escutarem Alguns barulhos aqui, tá bom? Vou terminar de colocar aqui Esse tubinho, gente Ó Colocar bem aqui nos cantinhos também, gente Ó Ai, gente Eu acho que No meio, né, Duda? No meio, aham Eu não sei se vai dar pra mim colocar tudo, não Já tá tranquilo Olha, você coloca Agora a outra cor da Clara Enquanto a Duda coloca dela Isso Enquanto eu vou tentar de colocar a minha Eu acho que eu vou colocar Um amarelo Você tem que colocar nos vãozinhos, olha Tem várias dobrinhas Aqui? Tudo, né? Tipo nesses lugarzinhos Tá Agora é colocar aqui, ó Encaixa Aí E apertar Cuidado Pra não apertar de uma vez Que vai espirrar em mim Essa vai ser bem colorida, gente Vai ficar muito linda Eu acho que tá muito linda Agora eu vou colocar aqui, gente De verdade Eu tô gostando muito Eu acho que ficou legal a combinação das cores É verdade, gente Ó, a minha já terminou aqui de colocar as cores, gente Prontinho Essa aqui tá mais Você tem que colocar dentro, Clara Aham, tem que colocar dentro Essa aqui tá mais diluída Vai espirrar pra o outro lado Olha só, gente Eu já coloquei meu rosa aqui Olha só como que tá Mostra o outro lado, Duda Como ficou Olha Nossa, vai ficar bem legal Com uns detalhes brancos Sim, olha só Ainda tem um pouco de tinta aqui embaixo, gente E agora eu vou pôr Ai, meu Deus Manchei minha cara Agora eu vou pôr o azul, gente Não liguem Não riam, tá? Agora eu vou pôr o azul aqui no meio E você, Clara Qual você vai colocar? Agora Eu tô entre Qual? Verde Verde? Tá bom Então coloca aí pro pessoal Quase virou uma bandeira do Brasil, hein, Clara? É verdade Olha só Gente, eu tô colocando pente facar Porque vocês sabem que eu sou desacheitada, né? Hum, essa daqui deu meio ruim, gente Aê Tem que achar os vãozinhos, Clara Pra não ficar tudo de um lado só Aqui, ó É verdade, ó O meu eu já não achei muito vãozinho Devagarinho Devagar e sempre, né, gente? Aí Ah, gente A gente vai ficar bastante detalhes brancos, assim Vai ficar legal Sim, vai ficar bonito É bem o que eu queria Porque aí vai ficar bem Ai, Clara Me perdoa Joguei nela, gente Quero peito Já tá terminando, olha só, gente Só que olha só Já tá transbordando aqui, olha Eu acho que eu já vou pra próxima cor, gente Eu não vou pôr tudo desse daqui, não E agora vamos pra próxima cor Que eu acho que eu vou colocar roxo, gente Bora lá E eu vou colocar a minha última cor, o azul Nossa, a Clara é rápida, gente Olha Colocar aqui, ó E a Clara já tá toda manchada lá, olha Toda É, eu só tô com a minha mão manchada, gente Mas vamos lá, né? Colocando Agora, olha, gente Eu gosto mais de sempre pecar nos vãozinhos Meu Deus, gente Tá dando tudo errado Eu acho que eu coloquei no vãozinho errado, gente Meu Deus Tem que ser devagarinho, Duda Gente, olha Eu só vou dizer uma coisa Elas insistiram muito pra gravar esse tipo de vídeo E a mami disse Por mim, eu não estaria aqui agora Porque, olha Eu falei que isso aconteceu Olha a roupa E quem vai limpar? A gente, né? A mami, ela disse assim Sem pacunça Pois é E eu olhando isso Não Não acredito Mas a gente vai limpar, gente A gente fez a pacunça Naquele outro vídeo Que elas fizeram tie-dye Com um copinho descartável Procurem aí no canal Que vocês vão achar Eu gostei da camiseta no começo Depois ela foi ficando feia Ela não ficou mais estranha A gente nem usou mais, gente E eu já coloquei Nossa, Duda Colocou bastante Acho que deu já de hoje É, também acho, ó, gente Essas duas coisas E agora, Clara O que vai acontecer? Vai colocar mais amarelo? Agora a gente vai virar, né? Ah, é, legal É Ah, verdade Ah, não A minha pigmentou um pouco embaixo Agora dá pra você colocar o inverso Olha a minha, mamãe Aqui, assim Aham Eu acho que vai ficar legal Olha aqui Eu acho que a minha pigmentou já um pouquinho embaixo, né? Mas só um pouquinho Depois colocar Duda, e o vermelho? Você não vai colocar? O vermelho eu vou colocar aqui, gente Eu acho que vai ficar muito... Olha a mão da Clara Meu Deus, gente Vocês fizeram o maior bagunça Gente, qual vocês acham que vai ficar legal? Olha que legal O vermelho, que destaque Deu um destaque Ai, vou fazer um pouquinho pro roxo Mas a próxima vez eu vou usar o vermelho Ai, eu tô tão louca Eu tô com vontade de tossir Eita, mami Nossa, vai ficar bem legal Eu também acho que vai ficar muito legal A mesa já tá bem legal A mesa já tá linda, gente E a roupa da Clara também, né? A minha roupa tá limpa Ai, gente Eu acho tão, tipo Eu acho tão legal a camisetinha tie-dye Tipo... Como será que vai ficar, né? Ai, eu não sei Eu acho que a minha vai ficar, tipo Bem colorida mesmo Eu não sei, gente Que o único... A única coisa que eu acho ruim No tie-dye É porque tem que esperar um dia E eu sou muito curiosa É verdade Já dá vontade de abrir logo, né? Não Meu casaco Seu não, da Nicole, né? É, da Nicole Desculpa, Nick Acho que nem serve mais pra Nick Porque ela tá muito grande Ela esqueceu É, gente Ela esqueceu aqui em casa Quando ela vem aqui Nicole Dumer Segue o canal dela lá Isso aí, gente Pronto Agora Tá bom, né? Agora é só fazer embaixo Agora é o amarelo Vira do outro lado Olha que lindo que ficou embaixo Nossa, muito legal Ficou bem misturado Se fosse você, eu colocava bem menos embaixo Aham, olha Tipo, coloca um vermelho Só coloca alguma coisinha Talvez só um pouquinho Só dá uma passadinha aqui, ó Só pra dar um toque, né? Só onde tá branco, né? É, melhor, né? Não mistura as cores Que não fica legal É Eita Não, você tem que espremer aí, né? Ai, que susto, gente Já achei que ia voar Agora é o verde E aí o atu Nossa, gente Que bagunça Eu quero ver o resultado disso Mas eu acho que o resultado vai ficar bonito Eu acho que vai virar um circo Será? Um circo Aí a gente vai usar elas Pra fazer vídeo de circo Mamãe, não liga pra cunça Ai, Clara Não, não Não espirra isso em mim Não espirra, Clara Cuidado Gente, eu acho que vai ficar legal Eu também acho Claro, é nos vãozinhos, não é? Valeu o esforço, né? Se não espirra Valeu o esforço, mamãe? Valeu Tá bom, Duda Tá muito vermelho Tá, a gente vai pôr roxo Coloca azul aí Azul, roxo, né? Olha aqui quantos vãozinhos ali Sem nada Aqui, né? E agora, por último O azulzinho Coloca bem dentro do vão Peraí Deixa eu virar aqui Gente, eu acho que valeu o esforço Porque eu acho que vai ficar bem bonita mesmo Sabe? Pelo menos um circo vai ficar É, e se não der? Porque tá muito colorido Pelo menos a gente tentou e se divertiu, né, gente? É o que importa, né? É, a intenção é divertir Eu faria uma bem pastel, assim Bem... Então... Eu vou fazer uma E vou mostrar pra vocês no final desse vídeo Isso, gente Depois a gente vai ter que jogar uma aguinha aqui Pra não secar essas tintas no chão, né? Então agora vamos colocar pra secar Isso aí, gente A minha tá pronta E olha só Gente, olha aquele calo Aqui do lado Não vai ficar muito pintado Então pode ficar tranca Olha como que ficou a minha, gente Desse lado Qual vocês acham que vai ficar melhor? Aqui Aqui Desse lado também Olha só É difícil Difícil, mas mamãe Eu tava gostando mais do da Duda Agora eu tô gostando um pouquinho mais do da Clara Não sei se é porque você encheu de vermelho Deve ser, gente Mas aqui, ó Não, né? Vamos ver o que vai acontecer Então, bora colocar pra secar Pra gente vai ser um dia Mas pra vocês Fechou o olho? Já abriu? Fechou pela gente? Já? Um, dois, três e... Chegou a hora tão esperada De abrir o Taizá e... Olha só, gente Ficou assim quando secou E aqui a mamãe também fez um Olha só, gente A mamãe também fez um é rosa Ficou bem bonito E o nosso ficou bem colorido Mas vamos lá ver o que que deu, né, gente? Você vai abrir o seu primeiro? Pode ser, gente Tá, então eu vou abrir o meu primeiro Pra gente ver como que ficou Deixa eu tirar aqui o elástico Ai, gente, eu tô tão feliz Ai, gente Eu espero que ela fique bonita, né? Espero que não tenha dado esse trabalho todo pra nada E ó lá, gente A gente limpou a bagunça Tá tudo limpinho lá E... Tchan-tchararã Tchan-tchararã Vamos ver como que ficou Ai, gente Eita Olha só, gente Como que ficou? Nossa, ficou até legal Peraí, gente Eu tô curtida Nossa Tá escuro Olha, gente Aqui, ó Olha só, gente Olha que lindo Como que ficou? Vocês gostaram? Muito legal Ela ainda tá meio colada Vamos ver a da Clara Vai lá, Clara E por último A tá mamãe Isso aí, gente Aí depois a gente vai abrir a da mamãe A minha ficou bem simples Ficou com dois corpos de rosa Ela tá bem mais seca que a nossa Olha Ih, gente De verdade Eu fiz a minha bem colorida Ficou bem colorida Mesminha Olha lá, gente Ficou com bastante parte branca Ficou bem legal Olha Nossa, que legal A da Clara ficou legal Peraí, deixa eu só Coloca as duas assim Uma do lado da outra Pro pessoal votar Qual ficou melhor É, gente Peraí que eu tô perdida ainda Nessa camiseta Aqui, olha Duda, qual você mais gostou? Olha bem Eu gostei, gente Eu gostei mais da minha Sinceramente Eu também gostei mais da da Clara Ela ficou mais colorida assim E agora a minha Agora a mamãe da mamãe, gente Ó, já tem um elástico aqui Que tava saindo E vamos ver como que ficou, gente A da mamãe é mais simples Mas eu acho que vai ser bem bonita Vai ser a mais bonita Olha isso Ai, meu Deus Nossa, eu gostei mais da minha Olha Dois tons de rosa, gente Não sei se dá pra ver Um pink Coloca aqui no meio Um pink E o outro mais Eu gostei mais do da mamãe Olha atrás É Como que ela ficou também atrás O da mamãe ficou melhor É, ficou melhor de todos Mas é tamanho 14 Então fica pra vocês Usaria Usaria Gente, o que vocês acharam desse vídeo? Valeu a experiência, né? Mas a da mamãe ficou muito mais bonita Que a nossa Eu amei Eu amei todas, gente Mas, sinceramente A da mamãe ficou melhor, gente E eu acho que a gente também Não vai usar muito essas camisetas Se vocês concordam Vai lá no Instagram Arroba Um beijo no seu coração Fiquem com Deus e tchau Até o próximo vídeo Eu amo muito vocês Eu também amo muito vocês E esse barulho é da piscina Yeah Yeah E esse barulho é da piscina